Seja bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estamos falando sobre IoT e vamos falar na aula de hoje dos principais dispositivos que compõem a internet das coisas. Vamos falar de sensores, atuadores, o que são as coisas, o que são gateways e também falar de digital twin. Tudo isso na aula de hoje vai ser bem legal. Vamos dar início agora. Vamos nessa? Vamos começar aqui falando sobre o que são sensores. Um sensor é um componente eletrônico que está acoplado em diversas coisas, em diversos dispositivos e que detecta e mede um fenômeno físico. Então a gente tem aqui sensores embutidos em veículos, em residências, em empresas. Um sensor é responsável por fazer esse processo de digitalização, entre aspas, dos dados, do ambiente real, a qual ele está inserido, para dentro de um dispositivo eletrônico. Então, desse modo, esses dados que são coletados pelo sensor, eles são armazenados em variáveis, que é um espaço de memória onde são guardados os dados a cada instante. Conforme vai mudando o cenário ali, ele vai atualizando essas variáveis com os dados que estão sendo obtidos, os dados, as quais são constantemente analisadas e comparadas. Então tem um sistema que analisa as informações que os sensores estão coletando do ambiente físico. Então a gente fez aqui uma breve definição do que são os sensores. Vamos então falar agora da utilidade dos sensores. Basicamente, eles geram os dados que impulsionam a expansão da IoT. Tudo começa com os sensores. Então a gente pode dizer que qualquer dispositivo com IoT, dentro desse contexto da internet e das coisas, eles devem estar equipados com algum tipo de sensor que vai estar analisando o ambiente e convertendo isso em dados para análise do sistema. Mas não tem só os sensores. Ele é primordial? Sim. Mas temos do outro lado também os atuadores. Então o que vem a ser os atuadores? São dispositivos que são responsáveis por produzir algum tipo de movimento. E esses atuadores, com base nos dados coletados através dos sensores, o sistema ordena que esses atuadores realizem algum tipo de operação. No mundo físico, no mundo onde ele está atuando. Então a gente tem um exemplo aqui de robôs. Normalmente eles utilizam motores para fazer a locomoção ou para mexer um braço mecânico. Nós temos também o exemplo aqui do aspirador de pó autônomo, que ele mesmo começa a fazer as operações. Ele tem motores para fazer a sua locomoção. Utiliza sensores também. Então ele utiliza sensor para ver qual o ambiente que ele está percorrendo, mas ele utiliza atuadores para fazer a sua locomoção, para poder fazer o processo de aspirar. Então são dispositivos que são responsáveis por fazer esse tipo de ação no ambiente que ele está inserido. Também é importante ressaltar que eles convertem um determinado tipo de energia. Então eles dependem de energia, pode ser pneumática, hidráulica ou elétrica, para fazer esse movimento. E aí podemos chamar esse movimento de energia mecânica. Então ele recebe um tipo de energia, que pode ser qualquer uma dessas três. Se você não sabe, eu vou trazer rapidamente uma breve descrição sobre cada uma delas, transformando isso em movimento, ou seja, em energia mecânica. Vamos então trazer aqui os principais tipos de atuadores, tanto os atuadores hidráulicos como os pneumáticos que nós vimos, eles requerem um certo tipo de fluido para serem acionados. E aí então, os atuadores hidráulicos, eles utilizam um óleo como fluido e que por sua vez é pressurizado para poder gerar o movimento. Agora, os atuadores pneumáticos, são atuadores que utilizam como fluido o ar, também é pressurizado para gerar movimento. Já os atuadores elétricos, que são os mais utilizados, eles utilizam energia elétrica para gerar movimento, convertendo então essa energia elétrica em energia mecânica, operando dentro do ambiente que ele está inserido. Então, a gente trouxe aqui uma breve descrição de cada um desses tipos de atuadores, seja ele hidráulico, pneumático ou elétrico, ok? Vamos na sequência aqui falar do que são as coisas. Uma coisa é qualquer dispositivo capaz de detectar o ambiente através dos seus sensores. E aí, perceba que ele pode ser o ambiente virtual ou ainda o ambiente real. É mais comum a gente estar utilizando o internet das coisas, essa definição de coisas em ambiente real, o ambiente que a gente está inserido no escritório, em casa, em qualquer tipo de ambiente que você vá, no shopping, no mercado, vai ter sensores ali, obtendo informações daquele ambiente. Mas também, anotem que também pode ser ambiente virtual. Posso ter internet das coisas analisando, capturando dados de ambientes virtuais. Em seguida, processa essas informações e interage com o mundo ao seu redor, através da internet ou através de conexão via Bluetooth, por meio também de outras coisas. Então, percebam que o dispositivo está ali observando o ambiente, seja ele físico ou virtual, através dos seus sensores. Com esses dados, ele pode se comunicar com outras coisas, com outros dispositivos ou ainda com o mundo exterior, através da internet também. Essa é a definição do que são coisas, tá? Na IoT, que a gente está estudando. Então, quais são as utilidades? Qual é a utilidade das coisas? Eles realizam o processamento inicial dos dados que ele está monitorando através dos seus sensores e eles comunicam esses dados para outros dispositivos. Na informática tradicional, a gente tem aquele mecanismo de entrada, através do sensor, processamento dentro do dispositivo e saída. Certo? Esse é o comum dentro da informática, a definição de sistema. Todo sistema tem entrada, processamento e saída. E o que difere aqui na internet das coisas é que agora, além de ter as entradas, aqui através de um microfone, processamento e a saída, aqui no meio do processamento, ele pode se comunicar com outros dispositivos, tá? Que também vão receber esses dados, vão processar e vai gerar algum tipo de saída por lá. Tá? Então, esse é o grande diferencial da internet das coisas. Permitir que os dispositivos estejam capturando os dados de entrada. Aqui no exemplo, o microfone, né? E aí, obtendo os dados de entrada, ele processa, mas ele não está sozinho. Ele está conectado com outros dispositivos que vão realizar outros tipos de operação. Tá? Então, é bem legal entender isso, que esse é o grande diferencial daquele antigo sistema de entrada, processamento e saída. Agora, a gente tem a conexão com as coisas, com outras coisas que estão conectadas também. Certinho? Beleza? O que é um gateway? Então, a gente vai falar agora desse dispositivo, que ele é muito importante, ele é um controlador, tá? Controlador IoT, gateway, que ele recebe os dados das várias coisas que estão capturando informações, tá? Então, esse equipamento, a função principal dele é estabelecer essa comunicação entre os múltiplos ambientes, então esse aqui é um ponto-chave e tal, permitindo a conexão entre equipamentos que estão localizados em redes distintas, tá? Através de padrões distintos. O que são esses padrões? Normalmente, são os padrões de comunicação. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui alguns sensores nessa fábrica que estão coletando dados, estão conectados via Wi-Fi, né? Então, aqui é um padrão de comunicação. E esse padrão vai vir para cá para o gateway analisar os dados daqui. Aqui eu tenho outros sensores, em outro ambiente, que está mandando os dados via cabo, né? Vamos supor, cabo Ethernet. Então, aquele cabo físico manda os dados para o gateway, ele também vai ter que receber esses dados, né? Através de redes diferentes, padrões distintos e centralizar tudo aqui, tá? Tenho aqui sensores num veículo. Também envio os dados aqui para ele. Ele vai controlar essas informações e analisar o todo. Ele não vai estar analisando só de forma isolada. Então, isso aqui é muito importante para ele juntar todas as informações e conseguir tomar decisões, né? Levar informações de todos os ambientes, certo? Então, a gente pode resumir aqui o gateway como um controlador programável multiprotocolo. Então, ele é um controlador que recebe informações de várias coisas distintas, em ambientes diferentes, conectadas através de formas de comunicação diferentes. Um Wi-Fi, o outro está via Bluetooth, o outro está via cabo, e assim por diante. Por isso que ele chama de controlador programável multiprotocolo. Porque o protocolo é aquele formato de comunicação. E por ele ser multiprotocolo, quer dizer que ele aceita, né? Ele vai estar configurado, programado, para receber esses dados através de multiprotocolo, de diversas formas e assim por diante. Certo? Tranquilo? Então, ele é esse dispositivo que recebe os dados. Depois, ele envia aqui para servidores, né? Ou então, para plataformas digitais na nuvem, para fazer ali a configuração e análise de dados. Certinho? Então, seguindo adiante, vamos para a reta final, que é o digital twin, tá? Ou gêmeo digital. Basicamente, consiste em uma réplica digital de um objeto real. Então, ele é muito interessante, porque é muito utilizado nas empresas, né? De manufatura, né? De projetos de aeronaves, de veículos, né? E hoje, até qualquer dispositivo pequeno, a gente pode fazer o gêmeo digital dele, tá? Então, ele é uma representação virtual detalhada de um determinado dispositivo, tá? Então, com ele, através desse gêmeo digital, já que ele reflete todas as configurações do objeto físico, você pode fazer simulações nesse ambiente, nesse gêmeo digital, testes, atualizações. A gente sabe que vai funcionar na prática no objeto físico, no objeto real. Então, digital twins são versões que a gente pode estar atualizando, ativas, né? Que permite a simulação por computador, né? Dessas coisas, desses processos físicos que estão conectados à IoT. Então, é bem legal, vou trazer dois exemplos aqui para você entender esse contexto de digital twin, tá? É bem legal essa definição, tome nota, tá? Exemplo de digital twin, a gente vai trazer aqui o modelo físico de um smartwatch, né? Esse relógio inteligente. Eu tenho aqui o gêmeo digital dele, vamos supor que é uma plataforma que representa todas as configurações detalhadas de funcionamento interno do relógio. E aí, ele tem essa conexão bidirecional. Ele tanto envia para o gêmeo digital as informações que ele coleta através do sensor, vamos supor que ele está monitorando batimento cardíaco, quantidade de passos, a sua localização, vamos supor que ele tem vários sensores ali, ele está constantemente conectado à internet ou através do Bluetooth, e esses dados são enviados para o gêmeo digital, tá? E aqui no gêmeo digital é possível, né? A empresa que está monitorando o relógio através dessa representação aqui do digital twin fazer configurações, fazer recomendações, atualizações de software e assim por diante. Então, desse lado aqui do modelo físico, ele está coletando, né? Coleta e processa dados através de seus sensores. Ele comunica-se com o celular, né? Então, ele tem a conexão via um celular, com o smartphone, através do Bluetooth. Ou ainda, ele se conecta à internet também através de Wi-Fi. Então, ele tem esses dois tipos de conexão através desses dois protocolos de comunicação. E aqui do outro lado, nós temos o gêmeo digital, que recebe os dados do relógio, né? Guarda a cópia desses dados e monta um dashboard, que é um gráfico, né? Com todos os dados que estão sendo gerados pelo relógio. Repassa notificações e atualizações que são geradas através do aplicativo, né? Do sistema para o smartwatch. Então, imagine que nós temos aqui um dispositivo físico coletando os dados e enviando para o seu gêmeo digital, onde tem ali um acompanhamento. Pode ser de um médico que está acompanhando ali um relatório diário, semanal, dos batimentos cardíacos, né? Das atividades que são desempenhadas pelo paciente. Então, ele tem ali uma representação de todos os dados que são coletados através do dispositivo físico. E a partir daqui, com esses dados, é gerado esse dashboard com os gráficos. Ele pode dar feedback, pode gerar uma notificação, uma recomendação que vai vir nessa comunicação para o relógio ou para o celular do paciente. Então, é bem interessante essa definição do digital twin em qualquer contexto. Aqui a gente está trazendo esse. Eu vou trazer mais um agora para a gente exemplificar, que é de veículo. Então, imagine que eu tenho um modelo físico aqui à direita, à esquerda o gêmeo digital, e tem uma conexão também bidirecional. A gente sabe que todo e qualquer veículo, ele é equipado com vários tipos de sensores. Ele tem um sensor de distância, no para-choque dianteiro, traseiro. Ele tem sensor de temperatura aqui do motor, sensor de freio, sensor de combustível, sensor de pressão dos pneus. E aí, imagina que esse carro, esse veículo, ele está equipado com todos esses sensores, mas os dados desses sensores também são refletidos no gêmeo digital, onde é possível, através do gêmeo digital, realizar um monitoramento, fazer uma análise, uma simulação, com base nos dados obtidos do modelo físico. E aí, com base nesses dados, a concessionária, a empresa que acompanha, pode muito bem recomendar para o modelo físico, atualização de software do computador de bordo, correção de problemas, solicitar um recall, que é justamente chamar aqueles veículos para a concessionária para fazer algum tipo de reparo. Então, percebam que o Digital Twin, ele permite coletar os dados reais do veículo através de um sistema que vai refletir o comportamento de todos os detalhes de funcionamento do modelo físico. E com base nesses dados, é possível fazer simulações, fazendo testes que, quando forem convertidos para o modelo físico, terão a certeza que irão funcionar. Então, essa é a finalidade do Digital Twin. Certo? Na aula de hoje, vimos os principais dispositivos que compõem a internet das coisas. Nas próximas aulas, a gente vai detalhar a questão da arquitetura, de como está configurada a internet das coisas. E eu espero que vocês estejam aí nos acompanhando, tá? Deixa aí o convite para você se inscrever no canal, me acompanhe nas redes sociais. Mais informações sobre essa aula aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau! 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 Tchau, tchau.